Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando nossa série Let's Play do One Piece Odyssey aqui no Playstation 5. A gente estava no episódio anterior, paramos aqui quase derrotando o Adil, deve estar perto do final do jogo. Vamos ver se agora a gente consegue acabar com ele. Lembrando que essa série só foi possível graças ao pessoal da Bandai, que cedeu aqui uma cópia de jogo ao canal. Vocês encontram aqui na descrição o link do meu review do jogo lá no Vossel e também o link para todas as partes anteriores da série. Vamos ver como é que a história vai seguir daqui. O que é que é que está aqui? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. é o tornado que está na frente dele mesmo é isso aqui pode ser bem lento a não ser que o hack resolva a não ser que o hack resolva clave o o o o cara que absurdo o 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 infelizmente vai ter que ser um golpe comum aqui para ganhar 38 de volta é muito pouco o 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